Aô, trem bonito, bom? Eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, no primeiro react do canal, hein? Todo mundo pediu, então a gente vai fazer aqui, hoje é com as coleguinhas, hein? Coleguinhas, Fitch Alok, com a música Tá Pagando de Solteiro Feliz. Eu ainda não escutei, não vi clipe, não vi nada. Também não, não escutei, vamos ver qual que é dessa música, hein? É o primeiro, a gente não manja fazer react, vamos ver como é que sai. Se você gosta de react, coloque o dedinho no like aí, vamos bater 500 likes pra mais, hein? E também se inscreva pra chegar a 60 mil inscritos, hein? Nós precisamos chegar lá. Chega de enrolação. Lembrando, a composição é da Simária com o Thierry. É engraçado, nunca vi composição da Simária, mas vamos lá. Agora eu olho já a composição, né, pra saber o que me aguarda, o que me espera ali. Tá uma loira ali, né? Ai, não. Ai, a Luísa Souza. Souza. Souza? Não, peraí, aí chegou ali a... Ai, não. Ai, já não quero assistir. Ah, ali já começa a Luísa... Não, por que colocar essa menina? Ué, fazer o quê? Não, gente, ela não tem graça, gente, pelo amor de Deus. A Luísa chega com uma foto pra Simária e parece que elas são detetives, né? São, são detetives. Tá parecendo aqui que elas precisam investigar a vida do Whindersson Nunes, né? E o Whindersson já participa em bastante clipe. Simária adora o famoso no clipe, então... Ah, e o Whindersson foi legal, o Whindersson... No Acordando o Prédio, vamos ver se ele vai cumprir aqui, né, também. Vamos ver. Simária que começou a música, hein? Simária é detetive. Parece, né? Ah, o Alok. Nossa, gente. Parece que até agora não tem nada certamente. Tem tudo do Alok, né? A bátida do Alok e a voz da Simária. Mas só um pouco latino, eu senti. Mas tadinho do Alok, ele tá ali meio apagadinho, tô achando, hein? Vamos ver se é isso mesmo. Por que as pessoas usam óculos escuros em casa? E aqui parece o... Que dança é essa, gente? Aqui parece o... Aquele grupo de dança, né? O Fit Dance. Eu não sei se são as pessoas, porque eu não fui atrás pra ver, mas... Deve ser, né? Mas eu não sei, eles estão dançando, não tá muito conforme a música, não. É, não tem nada a ver. E eu não entendi qual lugar é esse, acho que é a casa do Whindersson? É, parece. Meio parado, assim, né? Falaram que conhecem a nova música do Carnaval, hein? Não sei, não. Eu tenho certeza que não. Tá recolhendo as digitais ali do Whindersson? Tá bem policial, né, o... Gente, Simone tá demais, magrinha, né? Ela emagreceu assim, ficou mulherão. E agora eu acho que a música vai andar, porque a Simone entrou, ela que vai, né, trazer... É, na metade da música até agora nada. Nossa, sério, isso não tem cara de hit de Carnaval. O Whindersson, ele foi atrás de outra pessoa mais legal. Então, você vê naquele ar, né, de... Parece que não engrena. Tá revelando as fotos da Luísa, de não sei quem. Gente, o Whindersson não tem graça muito legal. Ah, ele tá dando em cima de todo mundo que passa, né? Mas ninguém tá dando moral pra ele. Tá bancando de solteiro feliz. Ele é o solteiro feliz. Ai, essa mulher é muito linda, gente. Não, não. Não, opa, aí chega ali a... Que roupa é essa, misericórdia, Jesus amado? Aí chega a Simone, a Simone e a Luísa. Peitos. Babilos. Nossa, ela colocou uma fita crepe ali, velho? Não tapa sexo. Não tapa sexo. Fita crepe ela colocou ali. É, uma fita isolante. Vamos ver. Gente, olha a cara de ser namorada do Whindersson, gente. Não. Ai, ela chega causando um barraco. Essa menina, ela não é uma boa atriz. Vocês repararam que ela chegou no Whindersson, ela não esboçou uma reação. Ela só tá com as fotos nele. E o Alok, ele tá triste nesse clipe. O Alok, ele foi... Ele tá meio de lado, né? Ele tá meio obrigado. Ele tá apagado, ele tá ofuscado. Entendeu? Porque tem muita gente famosa. E o Alok ali, entendeu? Tá deixado de lado. O Alok é famoso também, tá? Desculpa, sim. Ah, ela tá atrás de outro cara. Na frente dele, é. Ele fica puto. E a música não empolgou muito, não. Ah, é. Ó, você viu que a Luísa Sons, ela tá atrás do Alok. Por quê? Ela quer... Agora, o Brasil não foi muito pra ela. Ela quer o mundo. Então, o Alok vai apresentar ela pro... Verdade. O Brasil não foi o suficiente. Ela foi com... Tem que progredir, né, gente? Olha, ela foi tocar ao lado do DJ. Não entendi muita pegada desse clipe, não, mas... Gente, o Winner só tá sem graça. Total. Forçado, né? Acabou, gente. Acabou a música? Acabou. Você tá brincando? Aí, mostra os créditos. Gente, cadê o Alok? Misericórdia. O Alok nem apareceu, gente. Olha, a Luísa... Ah, é Sonsa. É. Essa cara é Sonsa. Mas de Sonsa, ela tem muito também. Epidemia Filmes. Então, até agora foi a reação ao clipe. A gente agora vai falar um pouquinho do que a gente achou. E também sobre a letra, né? Porque, querendo ou não, a letra foi de um compositor até que bom, né? O Thierry é um ótimo compositor. Ah, o Thierry é um excelente compositor. Inclusive, em breve, ele vai aparecer aqui no nosso quadro Top Compositores. Na minha opinião, essa música que elas lançaram agora, né? Ia pro carnaval, mas pra mim não tem ritmo nenhum de carnaval. O clipe, ele... Acho que dá aquela impressão de você colocar pessoas conhecidas no clipe pra você não prestar tanta atenção na música. Porque a música não é boa. De verdade. É uma letra mais do mesmo. E outra, na minha opinião, não combina... Não bateu com a Simone Simara esse lado eletrônico, né? Se fosse só do Alok, aquela batidinha... Aí, beleza. Só que... Eles quiseram colocar um ritmo meio latino. Acho que ele pode lembrar um pouquinho sertanejo ou forronejo. E aí misturou com o eletrônico. Não tem um violão ali. E acabou que os dois ficaram meio estranhos. O clipe não vai. Se a intenção é o Whindersson ser o centro das atenções, ele não foi, coitado, não deu certo. É porque o Whindersson, ele tem aquele... o carisma dele, né? O cara é sensacional. Sim. Ele domina. Onde ele chega, ele domina. Você viu o vídeo... o clipe acordando o prédio, né? Ele domina a cena, ele foi a explosão. Ele foi ele ali. Mas acho que no clipe ele tava sendo um ator. Ele acha que não é isso. Não é o papel dele. Mas enfim. O Alok, coitado, tá apagado, gente. O que o Alok tá fazendo ali? O Alok não teve fumaça, não teve nada. Ele tava curtindo a vibe dele, da batidinha dele. Não, e se você ver atrás do Alok, tem um monte de trompete, um monte de não sei o que pendurado. É claro, gente, se tocar numa balada, se tocar num rodeio, num churrasco, você ainda escuta, porque você tá ali... Não toca nem rodeio, Juliana, uma música dessa. É. Talvez toque porque é Simone Simaria e a mídia delas é muito pesada. Então a gente... Não, mas no show eles vão contar o sertanejo. Pode ser que melhore, né? Gente, o react nem foi tão cumprido porque não tinha muito o que reagir. Né? Foi... Eu não gostei. Foi meio decepcionante. E eu acho que o Alok com o sertanejo tá ruim. Muito ruim. Ele tentou com uma questão... Eu também... Gente, de verdade. Não. Não deu certo. Então assim, o Alok sozinho, acho que ele tava procurando o quem? É Zeba ou Ziba? O Ziba. Tava procurando o Ziba. Tava procurando o Ziba no clipe. Ele tava procurando, cadê meu amigo? Cadê meu companheiro? Porque eu tô aqui sozinho, eu tô boiando nesse clipe. Ai, ai. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o dedo do like, comenta abaixo o que você achou da música, do react. E tamo junto. Segue a gente no Instagram aí. Tá passando o nosso pessoal. E aqui no meio, o do meu sertanejo. Você acha que vai ser hit? É nada. É engraçado você ver os comentários. Nossa, que hit. Que lacrou. Lacrou. Que hino. Nossa, explosão. São pessoas que não conhecem o que é bom de verdade. Como é de Deus, foi. Sabe? Se a gente ficar só elogiando, a gente não é comprada. A gente não ganha nada pra falar bem de ninguém. Então assim, se você... Sabe? Toda hora elogiando, nada vai mudar. Nada vai melhorar de verdade. Pois é. Todo mundo... Tudo que engolir tudo, ela abaixo, né? Não, não é certo. Tá bom? Então se você quer mais a gente reagindo, né? Esse foi só o primeiro. A gente pretende reagir a mais coisas. Então comenta aqui embaixo. E também o que você acha do clipe, o que você achou da música. Se vai ser hit do verão, do carnaval. Então é isso. Tamo junto. Tchau. Tchau.